Muitos momentos da vida, pensamos em desistir Com varida e decisão, sem saber o caminho a seguir Pensando não ter mais saída Angústia invade o teu ser Você pensa que está sozinho Não sabe que é em seu caminho Deus está com você Ele te leva nos braços, te aquece e te acalma Ele é a segurança do seu caminhar Não há problemas difíceis se Deus é contigo Nas horas difíceis da vida, Ele vai te ajudar Muitos momentos da vida, pensamos em desistir Com varida e decisão, sem saber o caminho a seguir Pensando não ter mais saída A angústia invade o teu ser Você pensa que está sozinho Não sabe que é em seu caminho Deus está com você Ele te leva nos braços, te aquece e te acalma Ele é a segurança do seu caminhar Não há problemas difíceis se Deus é contigo Nas horas difíceis da vida, Ele vai te ajudar Não há problemas difíceis se Deus é contigo